E aí E aí E aí E aí E aí Olha Quem tá aí começou Meu amigo Tijucar Ô meu parceiro Então galera mais um projeto Sabador Saindo aqui da complexa Daquele modelo Olha aí Como é que tá a bicha Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Seis baterias já tá aqui no Já tá o suporte pronto Mangueira Arrumadinho Pera aí, pera aí Aí Isso, era do Nilcim Aí mudou de dono O cara trouxe pra gente dar uma revisão Não foi nós que montou suspensão A gente trouxe, mudou o projeto Então é isso aí galera É, quem vai lá tirar ela Ô Chuchu Vai ali Chuchu Tira aqui a caminhonete ali Pra nós meu patrão Então galera Essa caminhonete não foi a gente que fez A gente deu uma melhorada Entendeu? No projeto Rumamos o freio Trocamos os cabos De freio de mão Serve outro tipo de mangueira É isso aí ó É vinte e oito Pabrinho Polvinho 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 Morinho ainda vai ligar pro dono galera Pra vir buscar A máquina ficou pronta Aqui a carroceria Era essas as bolsas Aqui a outra Dá uma bagunça aqui Porque não deu tempo de arrumar a galera Mas era aí Micael Dias Chega aí Micael Seu carro tá aqui meu patrão Ó O problema é aí Nossa senhora Tá suio Pode trazer Lindomar Júnior Pode trazer meu amigo E aí Lucas Você que tá aí Nos Estados Unidos Meu parceiro Meu sobrinho Te amo Viu Lucas Aí ó galera Fizemos a parte de freio Baixa ela aí Galera Devagarzinho Nós tá acabando de dar o grau Não tá pronta ainda Vamos jogar água Nós não põe a carroceria ainda E ainda a gente tem que fazer a parte Ligação do tanque Aí É isso aí Cadê a água Liga a água aí Vamos jogar uma aguinha Léo Olha a tatuagem do menino aqui Meu Deus do céu Olha aí Foi na cadeia Foi na cadeia Vai chover Neguinho Cadê o Olha aqui Concorrento aqui Meu amigo chorão 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 Esse menino montou uma estética Ali Olha lá galera Tem que precisar de Fala Fala Por que que precisa lá Tem que precisar de polir Vitriplicar Fazer higienização Lavar Qualquer coisa Só chamar nós aí Aí ó Tá ali ó Eu vou falar um negócio pra você Ó E eu tô falando aqui Ele não cobra carro meu lá Porque eu mando pra ele Não é preciso Se ele cobrar meu carro Ele me deu uma lavada por semana Uma por semana Ó Aqui ó Carlin Meu braço direito Aqui junto Ele é tudo Ele é pedreiro da Amazô Vinto pisgoto O que mais Carlin? Ó Se ele estiver com abelha Ele tira mel Ele é tudo Olha lá Quem tá ali também Galera É o seguinte A gente tá com tanto carro Graças a Deus A gente tá com tanto carro montando Peraí Peraí Galera A gente tá com tanto carro montando Tanto carro Tanto tem lugar de guardar carro Mas graças a Deus Olha pra você ver Carro em cima do guinche Esperando Olha aí ó Gente Não esqueça Os modos exclusivos Pra mim Os modos exclusivos Tá de parabéns Viu Meu amigo Osney Tamo junto Desde a época Você é da Jovem Pan Galera Isso aqui tá esperando Porque não tem vaga lá dentro Tá em cima do guinche Pra ir pra lá Mas é assim mesmo Deus abençoa nós Aqui Olha a bandeira aí Olha aí Ele tá doidinho pra lavar o carro Mas nós vai arrancar só a poeira Viu Arrancar só a poeira Depois leva pra lá Olha lá New car Estética automotiva De frente Arrocha Tô barulhando esse homem Pra ver se você me dá uma camisa E um boné Da competição Mas tá difícil Viu Minha saveiro Ei Ô Micael Dias Você largou Acabou de deixar Sua saveiro aqui Meu irmão Olha aí Isso é poeira O projeto é grande Então E poeira mesmo Quando o projeto é grande Olha o dono do Sem espinho Peço que pague sem espinho Dono da Gimbi Olha aqui ele pegou uma rabeira Esse pecado também Deu sua cabuna Pagou foi ele Você vê o marrone Chuchu Ô marrone E aqui Abre aqui Pra mostrar como é que ficou Tá pronto Só o ouro Galera Aqui vai pro som Caixa de grave Essa aqui Nossa amiga Tá lá nos Estados Unidos Bolta no lugar Aqui também Alternadorzão De duzentos Zero Olha aí Bocadão Aqui também Alternador Fazendo aquela Aqui também vai vir Aquele suporte Esse carro aqui é De Santa Helena De Goiás Cuscão aqui Pra não Confrer a disco Agora Aqui galera Quem conhece Essa F-150 Não vai ver Ela desse jeito Mais Que projeto Mais doido Olha aí Pra você ver Aqui é roda 30 E vai vir As 30 Primeiro É F-150 Roda 30 Viu É ela F-150 É exclusivo Segue lá Gente F-150 É exclusivo Aqui também Nosso amigo Mike Lá de Do Tocantins Palma Trouxe pra nós Dar a revisão Vai lá Vamos deixar Terminando agora Galera Olha aqui Terminando agora Essa aqui É lá de Brasília Pensa na caminhonetinha Que nós estamos pelejando Com ela Manda um salvo Para a redenção Do Pará Um salvo Para a redenção Do Pará Cadê a F-150 Diário 30 Acabei de filmar ela Galera Tem mais essa joia aqui Que ela é de São Paulo Tá aqui Pra nós montar Vem pra nós fazer Que era suspensão Semana que vem Pau na máquina Viu Olha aí Essa salva A Belvô Também vai vir Um projetinho A Belvô Já começaram Fazer um Madeiramento Então bora bora Moçada Bora bora Que que é isso aqui Mendoim Por causa Dando um mendoimzinho Pra mim Eu estou com fome Até agora Sem comer E não vão ficar Por aqui não Galera Olha aqui Pra você ver O que que nós tem aqui Esse aqui Galera Galera Cantinhos Rapaz Rapaz Que família grande Essa nossa Bão demais Bão demais Bão demais Evoque Para Aí Pra você Tá doido Pra montar Vamos montar Vamos montar Um abraço De Uberlândia Hum Boa Boa Uberlândia Palmas Tocantins É a Palmas Tocantins É a cidade do Henrique Juliano Top demais Ó Tira o chapéu Os caras Os caras são Bão demais Na sábado De Uberlândia Vai mexer Que dia Segunda-feira Sábado De Uberlândia Galera Tem cinco saveiros Pra semana que vem Cinco Cinco saveiros Pra semana que vem Começar a agarrar nela Acho que eu vou mostrar Essa aqui Quer ver Sobre Andrade Manda um sal Um abraço Sobre Andrade Galera Ó como é que tá aqui Pra segunda-feira Aqui ó Segunda-feira Ó como é que Vai montar Ó Suspensão De meia Compressor mecânico E um compressor elétrico E buzina Mais outro aqui ó Isso aqui é Pros meninos Nossa família Que trabalha com a gente Aqui ó Suspensão A ar de meia Com dois Compressor elétrico E buzina E aqui ó O cara que vai montar A gente manda até ele Tem mais ali Pera aí Pera aí A máquina baixa Essa vai pra Brasília Distrito Federal Um abraço pessoal de Brasília Pensa numa máquina Olha aí Bora pra outra Olha aqui Olha aqui Olha aqui como é que tá A outra saveira Aqui também Essa aqui Ó Suspensão Suspensão A ar de meia Com dois compressores elétricos Freadizos Trazendo Buzina Dois jogos de capa De pinça Você tá doido Bom demais Serviço Galera Serviço Serviço É isso aí Olha aí Esse menino Preparou? A internet tá ruim Vou provar Ele manda Uma lupa Formosa Uma lupa Formosa de Goiás Um abraço Formosa de Goiás Galera grande Ó DJ Ó aí O DJ W É J.W.E. Charlie J.W.E. É Tem vaga pra eu trabalhar aí Tem meu amigo Vem cá Tô precisando Tô precisando Galera Tô precisando De funcionário Que tem muito serviço Quem quiser aprender Interesse Ó O que você quer? Pode Pode Galera Quem quiser Interesse Se tiver Tiver um conhecimento Quiser colar em nós aqui Viu Tô precisando mesmo Todo tanto Tá pouco aqui Graças a Deus Aí ó Agostinho Agostinópolis Agostinópolis Tocantins Eu fico feliz demais Nosso carinho Que vocês tem com a gente Isso aí é inexplicável Galera Galera Então eu vou Encerrar nosso Nosso ao vivo aqui Porque É sábado Já tá tarde A galera aqui Tá querendo ir embora E mais um Mais um Mais uma filmagem Na bruta Olha aí Então ficou desse jeito Galera Aí ó Bateria de 180 De 180 pra frente De 150 pra frente A bateria de 150 180 200 Cabe aqui ó Então tamo junto Um beijo galera Tamo junto